A TVE promoveu na noite de ontem um debate entre os candidatos à Prefeitura de Gravataí. A nova eleição, no dia 12 de março, ocorrerá após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a candidatura do vencedor do pleito de outubro, o ex-prefeito Daniel Bordinhon. Os primeiros candidatos chegaram por volta das 8 da noite à emissora. Acompanhados por assessores, foram posicionados na bancada do programa. O debate foi intermediado por Vitor Dalla Rosa, com a participação de dois jornalistas de Gravataí. Às 8 e meia da noite, iniciou o debate, dividido em quatro blocos e com duração de duas horas. Foi transmitido ao vivo pela TVE e também disponibilizado no YouTube e no Facebook. Boa noite. Cinco meses depois das eleições de outubro, a população de Gravataí volta às urnas para eleger o prefeito da cidade. No primeiro bloco, os candidatos falaram por que querem ser prefeito e responderam a questionamentos de jornalistas. No segundo e no terceiro, fizeram perguntas entre si. E no último bloco, cada um fez as considerações finais. Eu consegui, na minha parte, apresentar as propostas, as ações, de onde vou retirar os recursos para implementar as obras, enfim, os projetos que nós entendemos são necessários para mudar a realidade de Gravataí. Todo o debate, ele expõe e mostra com clareza a cada candidato, a sua forma de se comportar, enfim, as suas colocações. Aqui, acho que ficou claro, né? Foi muito bom, propositivo, importante, principalmente para a gente apresentar as propostas, né? Aqui em uma eleição em Gravataí sempre é difícil, porque a gente às vezes não consegue chegar em todos os bairros como a gente gostaria de chegar. Porque mesmo aqueles que já foram prefeito e ocuparam cargos no legislativo ou no executivo, muitos deles não são conhecidos pelo povo de Gravataí. 40% da dívida pública brasileira hoje é usada para pagar, para banqueiro, para especulação. Então, se nós não atacarmos essas questões, Gravataí não terá mais saúde, não terá mais estradas, não terá melhorias nos bairros, não terá resolvido a questão da água. Eu espero que no dia da eleição a gente tenha a convicção de votar pela reconstrução do Estado, pela valorização dos servidores públicos e por um Estado mais pujante e democrático. O diretor-geral da Fundação Piratini, Miguel Oliveira, fez um balanço do debate. Esse momento que foi proporcionado hoje, realmente, ele, como foi dito, brinda a comunidade, porque a formatação deste debate, ele conseguiu dar um bom início para a campanha eleitoral de Gravataí.